Olá, meu povo de Deus, estou aqui num parquinho muito, 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 muito humilde Vim trazer aqui meus netinhos, minha netinha, meu netinho, para curtir um pouquinho os brinquedos Hoje é sexta-feira, dia do brinquedo, né, para as crianças Aí, resolvi fazer esse videozinho, né, de criança só tem minha neta e meu neto, ô meu Deus Olá, meu neto, dá tchauzinho para a vovó Rebeca, dá tchau para a vovó, dá tchau Ai, meu Deus do céu, aqui, ó, ali tem outro brinquedinho ali, né Ah, é um pouco meio escuro porque estamos aqui numa área, numa área não muito iluminada, né, meus amores E lá está o avô olhando naquela ponta lá Rebeca, Natan, cadê o Natan? Natan, olha aqui, Natan, é isso aí, meus abençoados É um videozinho bem pequenininho só para mostrar, né, que a avó também compartilha com os netos, né, meus abençoados A gente tem que compartilhar, né, eita, as motos da vida, viu Agora eu estou me aproximando mais um pouco da minha neta Ei, Natan, olha para a vovó, Natan Segura, segura Segura no cavalinho, segura, Rebeca, segura Ali tem um outro brinquedinho também, está vazio, né, porque hoje é sexta-feira, não tem aquele movimento, né, meu povo Mesmo porque hoje é sexta-feira e amanhã que tem um pouco mais de movimento Agora está parando aqui o brinquedo para eles descerem, né Ah, e a Rebeca está num peixinho É um peixe, Rebeca? É um peixinho, Rebeca? É um peixe Ah, e o Natan, está em que brinquedo? A vovó não viu Ah, num camelo O Natan está num camelo Está certa que está o jovem tirando a criança É isso aí, meus abençoados Em que brinquedo que os meus netos vão estar indo agora? Deixa-me ver, né Porque criança é uma benção Você promete as coisas, você tem que cumprir, né E aí, vocês vão aonde? No patinho? Patinho não, elefante Aí lá no elefante Agora lá naqueles brinquedos grandes lá, não deixo não Muito perigoso Quer dizer, eu nem vou, né Aí, os elefantinhos Os elefantinhos Vamos agora Ah, não Eles vão no... Como é que chama mesmo? No dragão Eles vão ir Eles vão ir no dragão Aê, dragão É, dragão, vou Só os dois Quer andar no dragão também? Pode Eu posso entrar? Aí O marido está querendo que eu vá no dragão, meu povo Olha só pra isso Deus me livre Mas nem pensavam nessa roda gigante velha É um perigo Eu tenho medo Sou medrosa, né, Rebeca? Aí, Rebeca no dragão Natan no dragão Só dá os dois Só dá os dois no dragão Olha lá Olha lá Na verdade, ele abriu o parquinho Ah, é? Tá apagado Ah, hoje é sexta-feira É devagar, né? Mas amanhã é mais movimentado Amanhã é mais movimentado Tem mais criança, né? Isso aí Faz assim, Rebeca Assim, Rebeca Faz assim, Natan Aê Aê E naquele... O ano passado eles tiveram medo, né? O Blácio foi sexta-feira passada Na hora de ver Dois Só os dois, né? Os dois E ele, Natan, já não Ah, muito perigoso, né? Dizem que quem ficou com medo foi ele Porque as crianças do jeito Ô, Jesus É isso aí, meus abençoados É isso aí Curtindo mais um momentinho aqui Com as minhas Os meus abençoados Com meus tesouro Porque isso faz parte da nossa vida, né? Meus abençoados Né? Só tá os dois, ó Ali tem muita criança, né? Olha lá No fundo Batendo bola Lá Carrossel Lá tá parado Aqui a roda gigante Também tá parado É só amanhã Final de semana Valeu, meu povo Aí, ó Aquele joinha Vamos compartilhar Vamos lá Se inscrever Lá no sininho Pra receber mais Vídeo Meu povo E até o próximo vídeo Assim, querendo o nosso Deus Adeus Eu vou fazer cachorro quente